Dia de convocações na CPI do Cachoeira. Entre os quase 10 convocados estão o ex-dono da construtora Delta, Fernando Cavendish, o ex-diretor do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, Luiz Antônio Pagô, e o prefeito de Palmas, no Tocantins, Raul Filho. Cavendish é acusado de envolver a construtora Delta no esquema de Carlinhos Cachoeira. Luiz Antônio Pagô, demitido do DENIT por suspeita de irregularidades, denunciou pressões de Cachoeira em favor da construtora Delta. E o prefeito de Palmas, Raul Filho, do PT, aparece em um vídeo negociando doação de campanha com o contraventor. As datas dos depoimentos ainda não foram marcadas. A operação da Polícia Federal prende o ex-presidente da Valec Engenharia, empresa estatal responsável pela construção de ferrovias. José Francisco das Neves é acusado de desvio de recursos e enriquecimento ilícito no período em que dirigiu a empresa. Também foram presos a mulher dele, o filho e um sócio do filho. A Polícia de São Paulo prende no Paraná o homem suspeito de sequestrar a menina Brenda durante um culto religioso. Jorge Antunes Cardoso, apontado por um vizinho da família como o sequestrador, foi preso na cidade de Maringá quando sacava dinheiro em um caixa eletrônico. Um dos bebês que caíram na piscina de uma creche em Goiânia apresenta edema cerebral. O menino de dois anos foi submetido a uma tomografia e seu estado é grave. A outra criança, uma menina de um ano e nove meses, tem boa recuperação, segundo os médicos. O governo de São Paulo anuncia novos investimentos para assistência básica de saúde em mais de 600 municípios do estado. Segundo o governador Geraldo Alckmin, mais de 70 milhões de reais serão aplicados na modernização das UBS, unidades básicas de saúde, que fazem o atendimento inicial dos pacientes. Bom, eles anunciam aí na CPI do Cachoeira a convocação de pessoas que teriam bastante informação para dar, mas o que tem acontecido lá, que a gente vê na CPI, quando elas são ouvidas, é que elas não dizem, não dizem absolutamente nada. O que vocês estão esperando dessa CPI? Márcia, você acabou de divulgar no seu jornal números preocupantes sobre confiança da população na polícia. Muito bem. Eu tenho a impressão de que isso é reflexo de um outro fenômeno. É a impunidade. Há quanto tempo nós estamos assistindo todos os jornais e a mídia, de modo geral, falar na CPI do Cachoeira e nada acontece. O M é preso de vez em quando, mas qual é o resultado? Aonde isso vai levar? No fundo, no fundo, um parlamento, um congresso, é uma casa para a qual a população olha e de onde ela espera receber confiança. A classe política, nesse caso, parece estar instilando desconfiança na forma como as instituições trabalham, como elas funcionam e nos resultados que elas deveriam dar. Quer fazer algum comentário? Não, veja, me parece que a questão é bastante clara. Você tem um processo de corrupção que atingiu todos os partidos de maneira indistinta. Você tem um problema estrutural no funcionamento da democracia brasileira, que faz com que todas as eleições sejam superfaturadas, sejam eleições que só são vencidas através de métodos exclusos, como o Caixa 2 e coisas desse tipo. Quer dizer, essas CPIs, elas ao invés de constituírem uma consciência no interior da população de que o sistema político eleitoral brasileiro não funciona, ela serve simplesmente para uma espécie de identificação de um, dois ou três figuras que acabaram sendo pegas de maneira muito evidente, certo? E que faz uma espécie de auto da fé. Quer dizer, não passa disso. E o governo pretende mexer nas regras da previdência social. Uma das propostas prevê a troca do fator previdenciário pela idade mínima. O objetivo é atender melhor a uma população que está envelhecendo. Magali se aposentou na semana passada. Completou 60 anos em abril com mais de 30 anos de contribuição. Atualmente vou deixar de contribuir e vou ser uma previdenciária, mas vou continuar trabalhando. Mara contribui há seis anos para a previdência. Ficou doente, passou a receber o auxílio doença do INSS, que foi suspenso há seis meses. O médico perito do INSS deu alta, mas o médico da empresa não. Resultado? Ela não recebe nem o benefício, nem o salário. Se eu com a idade que estou, estou sem receber, contribuindo, imagina daqui a uns anos. O medo existe. Esta semana o governo anunciou que pelo quarto mês consecutivo, a previdência social fechou com saldo positivo nas regiões urbanas do país. Superávit de 2,4 bilhões de reais. Segundo os especialistas, o resultado é atribuído principalmente à criação de mais postos de trabalho, consequência direta do aquecimento da economia. Mas esses resultados poderiam ser melhores. Nos últimos anos vem crescendo a formalização do mercado de trabalho, mas existe um chão enorme ainda para nós transformarmos todo o nosso mercado de trabalho em mercado formal. É preciso lembrar ainda que estamos vivendo mais e a taxa de natalidade vem caindo. Em 1940, a expectativa de vida era de 45 anos. Em 2010, alcançamos a média de 73 anos. Em 2050, a população de idosos poderá ser maior do que a de jovens, ou seja, mais gente se aposentando e menos gente contribuindo. A evolução do número de benefícios pagos pelo INSS já mostra essa realidade. Em 2000, eram concedidos pouco mais de 19 milhões e meio de benefícios. Em 2011, foram quase 10 milhões a mais. O governo já estuda fixar uma idade mínima para a aposentadoria, 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Quem entende do assunto aposta que essa não é a solução. Se a expectativa de vida continua a aumentar, isso significa que vai aumentar para 75 e 70? Depois de 85 e 80? Então, o que é isso? Algo está errado, né? Para promover o equilíbrio das contas da Previdência, ainda existem outras ideias. A ideia é você realmente criar uma tabela regressiva para os empregadores, ou seja, quanto maior o número de empregados em uma empresa, menor esse valor que seria pago, que a outra parte seria paga pelo Estado. Realmente precisa mexer no custeio, de onde vem esse dinheiro. Então, seria também ampliar a Previdência sobre o lucro das empresas. Bem, o Brasil não está preparado para o envelhecimento da população, né? Eu achei interessante essa ideia, ampliar a Previdência sobre o lucro das empresas, porque é importante também lembrar o seguinte, tudo bem, a expectativa de vida cresce, mas a produtividade dos trabalhadores também cresceu de maneira muito forte. De 1940 até hoje, já teve um crescimento muito grande da produtividade. Ou seja, o tempo de trabalho produz mais riqueza do que em 1940. Então, tem uma variável nessa conta que ela está sendo escondida, certo? Porque fica dando a impressão de que, afinal de contas, agora a gente vive até 73 anos, então... Vai ter que trabalhar mais. Só que o fato é que você produz mais riquezas. Então, você tem uma balança importante, que seria importante demonstrar de uma maneira mais clara. Noênio, o que você acha disso? Quais são as soluções para não haver um rombo na Previdência com o envelhecimento da nossa população? Talvez o problema seja um pouco mais complicado. E outras perguntas devam ser feitas. Por exemplo, por que existe tanta gente na informalidade? Por que o mercado informal no Brasil, ou seja, aquele mercado que não recolhe regularmente, nem paga imposto, nem paga Previdência, por que ele é tão grande? Se as coisas estivessem certas e corretas do ponto de vista tributário, do ponto de vista de geração de empregos e tudo mais, a informalidade seria menor. Ou seja, quanto mais gente trabalhando formalmente com carteira assinada, maior seria também a arrecadação. O outro ponto é, eu tenho uma experiência pessoal de ter ido à China, ver como os chineses trabalham. A economia no mundo é cada vez mais aberta. Hoje você vai comprar um eletrodoméstico e uma coisa qualquer, um forno de micro-ondas, um liquidificador, uma batedeira, está no meio de China, por que é feito na China e como é que entra aqui. Então, se você taxar mais as empresas para arrecadar mais para a Previdência, você diminui mais ainda a capacidade competitiva no Brasil. Então, não é uma questão que possa ser resolvida só com um passe de mágica, é muito mais complicado. Uma combinação de erro humano com falhas técnicas. Essa foi a conclusão do relatório francês divulgado hoje sobre o acidente aéreo da Air France, que matou 228 pessoas. O avião que fazia a rota Rio de Janeiro-Paris caiu no Oceano Atlântico há três anos. O relatório foi divulgado hoje na cidade Le Bourget, na França. Segundo a investigação, o Airbus perdeu sustentação e começou a cair. Com o sistema de velocidade congelado, os pilotos não entenderam o que estava acontecendo, entraram em pânico e se atrapalharam nos procedimentos. O resultado foi a queda do Airbus. O relatório fez ainda uma série de recomendações, entre elas melhorias no treinamento dos pilotos e capacitação no controle aéreo brasileiro. A falta de monitoramento via satélite provocou a demora das autoridades brasileiras em perceber o sumiço e dificultou a localização dos destroços. A tragédia na usina de Fukushima, no Japão, também foi provocada por uma junção de fatores. Uma comissão parlamentar indicou que, além do terremoto seguido de tsunami, o acidente no complexo nuclear foi provocado por erro humano. O acidente aconteceu em março do ano passado. Um terremoto de quase 9 graus gerou ondas gigantes de cerca de 20 metros que arrasaram o nordeste do país. As instalações não tinham estrutura para acidentes. O resultado foi o vazamento de radiação. Essa foi a pior catástrofe nuclear desde Chernobyl, na Ucrânia, há 25 anos. Foi solto hoje na Itália o comandante Francesco Schettino. Ele estava preso, acusado de naufragar o transatlântico Costa Concórdia, no início deste ano, na ilha de Gílio. 32 pessoas morreram. Schettino ficará solto, mas não pode deixar a cidade. O cruzeiro, de mais de 114 toneladas, começou a ser rebocado. Veja a seguir, em Brasília, eliminar suspende a divulgação dos salários de mais de 700 mil servidores. E ainda, a crise econômica para incentivar crescimento, Europa e China cortam juros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho